A Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia reuniu funcionários que não são do grupo de risco para uma palestra sobre motivação em tempos de pandemia, com uma psicóloga. Então hoje nós estamos aqui falando sobre a importância da motivação em tempos de pandemia, considerando todo o cenário ativo que nós estamos vivenciando, falar sobre motivação se torna algo desafiador, porém essencial, ainda mais no cenário que nós estamos vivenciando, a questão das mudanças emocionais que são notórias e a importância de validar também as nossas emoções, os nossos sentimentos e cuidar para que o medo, a ansiedade, o receio do novo, dessa readaptação que nós estamos vivenciando, que ela não possa bem alterar a nossa rotina de trabalho, a nossa qualidade no trabalho. Então nesse sentido nós estamos aqui oferecendo essa orientação psicológica e a importância assim de nós estarmos cuidando da nossa saúde mental e da nossa saúde como um todo. Os profissionais do setor administrativo que não fazem parte do grupo de risco estão retomando as atividades presenciais, tomando todas as medidas de segurança e proteção. O trabalho, com uma profissional da área da psicologia, tem por objetivo abordar o lado emocional de cada um dos colaboradores. Muito obrigada, doutora, por você aceitar esse convite nesse momento. Então ela vai conversar rapidinho com vocês nesse momento que é especial. Especial por quê? Porque nós estamos retornando após um período que não foi fácil. E infelizmente ainda não vencemos, mas com certeza e com fé em Deus nós iremos vencer essa situação. A Secretária Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia, Ana Célia Damasceno, destacou que os funcionários que fazem parte do grupo de risco vão continuar trabalhando remotamente. A ideia é sempre cuidar de todos vocês. É sempre cuidar para que a nossa saúde esteja em primeiro lugar. E é claro, cuidar para que a cidade de Caxias não apareça mais no banho de Covid.